Fala galera, JJJ, JJJ, Joe, Joe Jack mais uma vez, dessa vez pra falar sobre Upgrade de guitarra... Afinal de contas, vale a pena fazer upgrade numa guitarra? Bom, pra começar a gente pode caracterizar dois tipos de Upgrade... aquele que você faz depois de ter a guitarra há um tempo porque que achou que alguma peça não está legal, e aquele que você faz, você compra já a guitarra pensando no upgrade, tipo, vou comprar e já comprar logo tal peça junto para trocar. Evidentemente o primeiro tipo de upgrade onde você troca uma peça que não está legal, uma tarraxa que não segura a afinação, um captador que perdeu o magnetismo e ficou muito fraco, uma parte elétrica falhando e tal, quase sempre faz sentido. Às vezes a gente pode pensar num conserto daquela peça em questão, mas muitas vezes consertar sai mais caro do que comprar uma peça nova, então não tem muito o que falar sobre esse tipo de upgrade não, eu estou me referindo mais nesse vídeo ao segundo tipo de upgrade, você compra a guitarra já pensando no upgrade, ou você tem a guitarra e quer trocar alguma peça que não tem problema nenhum, mas você quer trocar porque você acha que vai ter uma melhora nisso ou naquilo. Então vamos lá, vale a pena? A gente tem que considerar algumas coisas, primeiro, o custo. Se você está afim de experimentar alguma peça e ela aparece numa oportunidade de preço bacana, ou se você não tem restrição financeira nenhuma, que é meio raro hoje em dia, mas pode ser o seu caso, eu sinceramente não vejo por que não, já que o custo não vai ser problema para você. O quanto vai melhorar a guitarra a gente vai abordar daqui a pouco. Agora, se o custo da peça é alto para você, aí você vai ter que considerar os outros pontos que a gente vai falar a seguir. A troca em si. Você sabe trocar a peça? Sabe soldar se for uma peça da parte elétrica? Tem as ferramentas necessárias? Se você responder o que não a uma ou mais dessas perguntas, você vai ter que fazer a troca com o Luthier, o que vai te acrescentar custo que você vai ter que somar com o valor da peça. Normalmente uma troca de uma peça em um Luthier não é uma coisa muito cara, mas é bom você se informar antes para não ter nenhuma surpresa com relação a isso. A compra. Você vai importar? Então, não esquece de colocar no valor da peça o frete e os impostos. Dependendo do lugar onde você mora, isso pode encarecer a compra em mais 100%. A alternativa é procurar por aqui mesmo, mas nem sempre a gente acha o que a gente quer por um preço decente. Às vezes a gente não acha mesmo, nem por preço nenhum. Então tem que procurar bastante. Se acontecer de você estar viajando, por exemplo, para um país onde tem peças e partes de instrumentos musicais de qualidade com um preço melhor do que aqui, o que não é difícil, e você puder, quase sempre vale a pena. Só toma cuidado com os limites de alfândega e tal. O que trocar? Captador? Tarraxa? Ponte? Potenciômetro? Chaves? O que eu troco? Bom, você que sabe o que está te incomodando, mas de forma geral, e aí a opinião pessoal minha, ok, pessoal? Opinião minha, eu colocaria da seguinte forma. Tarraxa que não segura afinação, e você tem certeza que a culpa é dela, troca. Ninguém merece guitarra desafinando por causa do tarraxa ruim. Captador com som abafado, fraco demais, troca. Um bom captador faz diferença. Mas vê com muita calma qual som você quer, e se aquele captador casa com a sua guitarra. A dica é você procurar vídeos, gravações com o seu modelo de guitarra e aquele captador que você quer. É garantia de que vai funcionar, de que vai ficar bacana? Não. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ponte de qualidade duvidosa, ou com partes ruins, se ela estiver muito ruim, ferrujada e tal, troca. Se ela estiver aguentando, aí depende do seu bolso. Você pode também só trocar uma parte dela, só os carrinhos, ou só o bloco, como é o caso aqui, mas só o bloco, quando você tem uma guitarra com um bloco na ponte. A diferença no som existe, mas não é tão grande quanto a diferença na troca de um captador ruim para um captador bom. Parte elétrica. Às vezes, basta uma espreiada de um limpa-contato para tirar o ruído de um potenciômetro, por exemplo. Mas se o problema for maior do que esse, pode ser interessante trocar as peças por outras de maior qualidade. No entanto, a diferença sonora com troca de parte elétrica costuma ser bem pequena. Nut, pestana. Por incrível que pareça, essa pecinha de nada aqui pode te dar um problema se for de qualidade ruim. Por que muita gente quer trocar um nut de plástico por um de osso, de metal, de osso sintético? Por dois motivos. Resistência física e atrito. Um bom nut garante um bom suporte para a corda que não vai gastar fácil e que a corda vai deslizar com menos atrito ajudando a manter a afinação. Então, se o seu nut é daqueles que parece que vai quebrar a qualquer momento ou você ouve um cleque toda vez que você afina a guitarra, pode ser um bom candidato para um upgrade relativamente barato. Outras partes mais cosméticas como plates e escudos tampinhas de tensor quando for o caso knob aí é você que sabe. Obviamente o som não vai mudar nada com isso mas o prazer de ter uma guitarra mais bonita é importante para algumas pessoas. Para mim é, eu gosto de guitarra bonita mas eu entendo que tem gente que está nem aí para isso tem gente que até gosta de guitarra ferrada então isso aí é gosto pessoal. Vai ficar bom? Claro que é impossível garantir que um upgrade vai ficar bacana mas tem algumas coisas que ajudam a aumentar a chance de dar certo. A primeira preocupação é se a peça é fisicamente e eletricamente compatível com a sua guitarra. Cuidado com as medidas das pontes das tarraxas valores de resistência de porte e tal. A peça tem que caber na guitarra tem que funcionar com a parte elétrica enfim tem que ser compatível com a sua guitarra. Com relação ao som procura achar relatos em blogs em fóruns de quem já fez uma troca parecida com as que você está pensando em fazer. Procura vídeos gravações com as peças que você está procurando particularmente no seu modelo de guitarra. Não adianta muito ouvir o captador X numa Les Paul se a sua intenção é usar esse captador numa telecastra. Não vai ficar igual. Minha guitarra está à altura da peça? Essa é uma colocação que sempre aparece. Ah, minha guitarra é bem mais ou menos vale a pena colocar uma Ponte Callahan captador top da Gibson uma tarraxa Grover uma pecinha que às vezes vale o preço que eu paguei na guitarra inteira. Bom, eu costumava dizer que existe um limite de compatibilidade. A ideia era a seguinte uma guitarra ruim podia se beneficiar de uma peça mediana mas não de uma peça top ou seja a partir de um certo limite a guitarra não mereceria um upgrade mais caro onde o preço de uma peça pudesse realmente ser mais caro que a guitarra inteira e isso acontece não é figura de linguagem tem captador um captador que sai mais caro que uma guitarra normal. Então existiria um certo limite de razoabilidade na compra de peças isso faz sentido. Só que eu mudei um pouco de ideia nos tempos para cá. Hoje eu acho o seguinte aquela peça pode até ser areia demais para o caminhãozinho da sua guitarra hoje mas se de repente você conseguiu aquela peça no preço de ocasião uma liquidação uma viagem por que não comprar? Por que não usar depois talvez numa outra guitarra uma guitarra melhor? Quer dizer se pintar a chance de uma peça top por um preço bacana mesmo que a sua guitarra atual não mereça você pode usar depois essa peça no futuro em outra guitarra e a durabilidade de peças top é grande você vê guitarra boa de décadas atrás com peças originais então essa de ah não vou comprar porque a minha guitarra é ruim pode não ter tanto sentido assim quanto parece à primeira vista. Quanto mais caro menor o benefício adicional. Bom finalmente é bom que a gente deixe bem claro o seguinte ponto vamos supor que você tem uma guitarra bem ruinzinha uma bem ruinzinha uma porcaria se você comprar uma tarraxa mais ou menos captador baratinho legalzinho você vai gastar pouco e talvez fique com uma guitarra muito melhor do que a que você tinha antes agora se você parte de uma guitarra mediana com o mesmo valor você não chega a lugar nenhum entendeu? quanto melhor a sua guitarra mais caro vai ser para você conseguir melhorar quanto mais cara uma peça menor o benefício adicional que você vai ter com aquela peça em relação a uma peça semelhante de um nível logo abaixo por isso que uma guitarra que custa 20 mil reais não é 20 vezes melhor que uma guitarra de mil reais nunca vai ser quanto mais cara a coisa menor o benefício adicional que você vai ter com aquela coisa se você tiver uma guitarra muito muito boa para melhorar essa guitarra com upgrade você vai ter que gastar um bocado e talvez não melhore quase nada então tem que ter isso em mente na hora de gastar dinheiro com a sua guitarra qual é o ponto de partida dela é isso aí galera se tiver algum detalhe que eu esqueci sobre upgrade se vocês quiserem comentar comenta aí embaixo e aí eu respondo ou se for o caso até faço um outro vídeo continuando esse valeu galera até a próxima